E vou... Ô, 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 nove nove, é, faz, ô, comenta esses pedaços aí, quando nós vamos voar, ok? Só um uniforme, ó, põe pra ele, tá? Funciona, ok. Seguinte, o cara que pegou, o cara vai com a camisa com etiqueta, entendeu? A calça, deu boquinha igual a camisa com etiqueta. Vai apertando o botinho, viu? Vocês de mim, mais não, né? Hum? Vocês de mim aí, mais não? Olha, isso não, não tem mais, viu? Você não tem mais imagens? Não, do ar, o ar, o ar, o ar só é, você viu? Vou lá, olha em cima, mexo no ar, você vai lá. Aonde pegou ali? Ali, é. Ele deu os caras da moto, entendeu? Uma renava que ela tava... Ah, calma. Aonde que ela tava... Tá, aonde que ela tava...